A Câmara aprovou nesta terça-feira medida provisória que aumentou em 1% a contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras. A medida, que vale desde o início deste mês e vai até o final do ano, foi feita para compensar a perda de arrecadação com a renúncia do chamado refis de pequenas empresas. Avança no sentido de ter mais justiça na tributação do país, porque hoje o trabalhador, o pobre, a classe média, paga imposto sobre o consumo. Boa parte da renda dos trabalhadores é corroída, inclusive, pelo pagamento de impostos. E a gente precisa inverter essa lógica, os impostos precisam recair sobre renda, sobre taxação das grandes fortunas e sobre o mercado financeiro. A medida, que segue agora para o Senado, recebeu votos contrários. A medida provisória 1.115 tem dois objetivos apenas. Aumentar a contribuição social do lucro líquido de instituições financeiras de 20% para 21% e das instituições financeiras não bancárias, como, por exemplo, corretoras de valores imobiliários, corretoras de câmbio, de 15% para 16%. Isso é puro e simples aumento de imposto. Por que, ao invés de estar aumentando o imposto através dessa medida provisória, não reduz despesas do Executivo?